E o programa integral de ensino integral que oferece educação em dois turnos em 32 mil escolas públicas de todo o país foi tema do programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. Dilma Rousseff disse que a prioridade é levar o ensino integral para as regiões mais pobres. A nossa prioridade é levar a educação integral para as famílias e as regiões mais pobres. Para uma família sair da miséria, vários caminhos são possíveis, mas dois são os mais importantes e necessários. Para os adultos, um emprego ou uma atividade que gere renda. E para as crianças e os jovens, a educação, a educação e mais educação. Mas além de continuar avançando no ensino fundamental, temos um grande esforço a fazer no ensino médico. Por isso, a educação em tempo integral é tão importante. Principalmente quando, junto com elas, vem a melhora dos currículos que nós estamos fazendo no ensino médio. Várias ações, como o programa Ensino Fundamental Mais Educação, estão ajudando a melhorar a qualidade da educação no nosso país. A escola pública pode sim ser uma boa escola. E esta vitória também é dos nossos professores.